O programa Malu Visita está hoje no novo endereço do Mistura Fina. A casa está linda e você vai conhecer comigo, vem! Ah, tá muito bonita a casa, né? Foi feito com muito carinho, tá maior, né? Tá bem aconchegante. É porque o sucesso era muito lá e não cabia mais todo mundo, né? Com o tempo tivemos que mudar para um espaço maior, né? Para estar atendendo o nosso público. E a gente está muito contente. O pessoal, graças a Deus, os clientes estão procurando Mistura Fina aqui do outro lado, né? O Frisano fica na Independência, duas quadras para cima da Andaló. E eu espero por todos, né? Que venham aí prestigiar a gente na Casa Nova. As coisinhas gostosas que tinha lá tem aqui, né, Michelle? Além das porções que nós tínhamos lá, tem muita novidade, tem muitas promoções, né? Não só nos petiscos, nas porções como refeições, mas nas bebidas também. Está bem bacana o pessoal aproveitar, vir conhecer a Casa Nova, nos prestigiar e aproveitar essas promoções também. E você estava falando para mim que vocês não querem ser só um bar, né? É um bar onde você pode petiscar, mas onde você pode fazer uma refeição completa também, né? Sim, pode fazer uma refeição completa, né? Com um bom preço. E bem completo mesmo. As nossas porções atendem até três pessoas e até cinco pessoas. Olha, Jean, e vocês têm umas brincadeiras fantásticas aqui, né? Para o pessoal vir, não é só um bar. É um bar misturado com muita brincadeira, com muita alegria, né? Isso, temos duas brincadeiras especiais aí para vocês, que são a cachaça ou água, né? Que é uma brincadeira, que é uma roletinha. E tem o desafio também do tabuleiro de dama, né? E a cerveja, Jean? Super gelada, trincando todos os dias, tá? E a noite toda, R$ 4,99. Aí é pobre pilsen e a pobre malte, tá? Quer dizer que aqui não tem essa de repeal, não. A noite inteira é happy night. É happy night, tá? A noite toda, R$ 4,99. Tá, serve. Bram e Skol também, R$ 5,90. E o Chopin, R$ 1,99. E o Chopin, apenas R$ 1,99 até as R$ 21. E a picanha? Picanha, R$ 29,90. Serve até três pessoas. Acompanha patê de alho, vinagrete, farofa, torradinha. Há uma salada super especial. E a picanha, a melhor picanha da cidade, aqui no Mistura Fina. Tudo isso aqui é para o pessoal vir mesmo conhecer a Casa Nova, né? É para vir mesmo conhecer a Casa Nova, vir nos prestigiar. E assim, voltar muito mais vezes, né? Você já comeu a picanha, você sabe, é uma delícia, né? Então, gente, vem para cá, vem para o Mistura Fina, né? Vem para o Mistura, tá? Com Independência, esquina com a Santander, 173. Tchau! Tchau!